Oi gente, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar um primer e uma base de uma marca que eu nem sabia que existia maquiagem. Essa marca é a Empower. Vamos ver se a maquiagem é tão boa quanto os esmaltes? Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Então vamos lá gente, já prendi meu cabelo aqui, já tô com a pele lavada e hidratada e eu vou começar pelo primer, obviamente, né? Esse daqui, ó, ele diz que é uma pré-make perfeita, um primer facial com controle de brilho, disfarce óptico e fixa maquiagem. Então vamos ver se realmente ele faz tudo isso, né? Ele custou, eu acho que foi entre 11 e 15 reais, eu não tenho certeza, não lembro. Não lembro, mas acho que ele foi 11 e a base foi 15, tá? Eu vou passar em só metade do rosto pra gente ver como fica, qual é a diferença, né? Com e sem. Ó, então ele é assim, ele parece um creminho mesmo. Parece mais pra uma pomada na realidade. Então vou passar na metade desse lado e vamos ver o que dá. Olha, ele é bem branco mesmo. Ele é meio estranho de espalhar, não sei, tem uma textura meio esquisita. Parece tipo um protetor solar. E o cheiro é meio esquisito também. Ó, ele ficou branco a metade que eu passei e não dá pra espalhar mais que isso, então eu vou deixar assim mesmo. Aparentemente parece que deu uma fechada assim nos poros aqui, principalmente, ó. Agora vamos ver como fica com a base, né? Então a base é essa daqui. Deixa eu ver o que ela promete. É uma base líquida de ótima cobertura e secagem rápida e tem vitamina E. Diz que é efeito mate instantâneo. Então vamos lá. Aqui atrás tem mais coisa. É uma base líquida de alta cobertura e rápida secagem que hidrata e uniformiza a pele, mantendo sua aparência natural sem obstruir os poros. Formulação suave, não oleosa e sem parabéns. Indicada para todos os tipos de pele. E o modo de uso fala para aplicar com o auxílio de um pincel ou uma esponja sobre o rosto limpo. Vamos ver se eu acertei a cor também, né? Que não tinha tester na loja. Ó, eu vou colocar direto na esponja. A textura é assim, é meio molinha assim. E eu vou começar a espalhar. Eu vou espalhar primeiro no lado que tá com o primer. Eu acho que eu errei a cor. Não, espalhada eu acho que é essa cor mesmo. Só que eu achei ela bem leve mesmo. Não é média cobertura. Porque, olha, tá aparecendo tudo ainda. Eu vou tentar, mas realmente... Não, ainda tá um pouquinho molhada. Ainda tá grudando a mão. Eu vou tentar adicionar mais um pouco aqui pra ver se disfarça mais as marcas. De um lado pro outro até que dá pra ver bastante a diferença, mas realmente não cobre aqui, não adianta. Eu achei que a cor ficou boa. Ainda tá um pouco molhada. Não é efeito instantâneo, tá? Vou esperar um pouquinho pra ver como fica depois de seca. Ó, agora tá seca. Dá pra ver bem a diferença de um lado pro outro, né? E agora eu vou espalhar no lado que não tem primer. Ó, gente, base totalmente seca. Mas não é efeito instantâneo, tá? Faz uns 5 minutos, mais ou menos, que eu apliquei. Pra ela secar mesmo, demorou uns 5 minutos. Eu vou passar agora o papel pra ver se transfere, né? Aqui, nada. Nariz. Nada. Na testa também não. Ó, por enquanto, agora que eu acabei de passar, ela não tá transferindo nada. Vamos ver durante o dia. Eu vou ficar com ela durante o dia inteiro pra gente ver como ela se comporta na pele, se ela sai muito rápido ou se ela realmente dura e não transfere ao longo do dia. Eu achei que o primer resolve um pouco. Não é maravilhoso, mas resolve um pouco, sim. Esse lado tá mais fechado do que esse. Não sei se dá pra ver direito. E eu achei ela bonita na pele. Eu gostei dela. Mas eu achei ela um pouco leve. Porque realmente não cobriu aqui, ó. Passei duas vezes e não cobriu. Mas eu achei ela bonita na pele. É uma base leve. Então agora eu volto pra mostrar mais durante o dia como ela tá se comportando na minha pele. A minha pele é oleosa, então geralmente as bases saem rápido. Gente, eu esqueci de falar. Eu finalizei a maquiagem, ó. Agora são meio dia e meia. Então daqui umas quatro horas, mais ou menos, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, quatro horas se passaram. E ela tá abrindo aqui no nariz, tá vendo? No restante do rosto ela tá perfeita. Mas no nariz, ó. Tá transferindo, tá vendo? Então, eu acho que se eu passar um pó, talvez resolva o problema. Mas eu não vou passar pó pra gente ver até o final do dia como que vai ficar. Se vai abrir totalmente. Mas, ó. No restante do rosto tá perfeito. Eu volto mais tarde pra mostrar pra vocês. Gente, oito horas se passaram. E olha como tá a minha pele. Tá bem brilhante. Vocês estão vendo? Olha aqui. Aqui, aqui. Tudo. Aqui no nariz saiu boa parte. Só tá mais certo aqui nas laterais, assim, e no canto da testa. Aqui tá muito oleosa. E aqui também. Ó. Eu vou passar aqui pra ver. É. Agora tá transferindo bastante. Ó. Transferiu bastante agora. É, aqui no nariz quase já não tem mais base nenhuma. Ó como ficou o papel. Então, gente, pelo preço dela, talvez valha a pena pra você usar no dia a dia. Se não for ficar muito tempo. Ou pra algum lugar que você for ficar realmente pouco tempo, tá? Pelo menos umas quatro horas ela aguenta. Depois disso ela já vai começando a meio que derreter no rosto. Pelo menos na minha pele, que é oleosa, ela não aguentou oito horas, igual o BB Cream que eu tinha testado da Visela aquele dia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima. Tchau!